Pronto, deixa eu parar aqui os comentários e ler. Xalão, pastor, xalão. Opa, para aí, não consegue ler, cadê? Sonhei que minha mãe me dava um espelho com a estrutura de madeira. E junto desse espelho tinha uma muda de roseira. Ela era mesclada de rosa, brancas com vermelhas. Fiquei feliz. Os espelhos estão ligados à alma. Sua mãe deu um espelho para você. Então, é um sonho bom. Espelho bom e todo cheio de detalhes floridos. Alguma coisa boa a sua mãe te deu na alma. Espelhos, nesse sentido aí, que pode significar portais, pode significar várias coisas. Mas, nesse sentido aí, espelhos são coisas ligadas à alma. Seria um presente da sua mãe dado à sua alma. Interessante, não é? Esse presente é bom. Ok? Então, graças a Deus. Os espelhos podem representar portais, podem representar muitas coisas. Mas, nesse sentido aí, está totalmente ligado à alma. A sua alma. Então, sua mãe lhe deu um presente de alma. Ok? Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. O espelho era florido, né? Cheio de detalhes. Isso é bom. Então, esse sonho é ótimo. Seria um presente de alma. Sua mãe te dando um presente. Tá? Ok.